Caros amigos, queria mesmo falar com vocês de um tema sério, não é o chato, é mesmo um tema sério. Há coisas que realmente me fazem muita impressão e eu gostava só de desabafar com vocês, é só mesmo partilhar isto, vou aqui em viagem, vou aqui distraído e gostava mesmo só de partilhar isto com vocês. Eu estou neste momento na A1 e estou completamente chocado com o que eu vejo à minha volta. São dezenas e dezenas e dezenas de quilómetros de floresta ardida, de país virado em cinzas, de país destruído. É chocante, está sério. Isto mexe mesmo comigo. É chocante. São dezenas e dezenas e dezenas de quilómetros. Tudo virado, tudo transformado em pó. Isto é uma tragédia, a sério. Isto é uma tragédia. Eu, eu, pá, custa, a sério. Eu fiz recentemente, vocês acompanharam comigo, a viagem que eu fiz com o Bentley de cá até Lisboa. Eu fiz mais de 700 quilómetros em França. Eu fiz outro tanto em Espanha. Pai, eu não vi uma árvore queimada. Eu entrei por Vilar Formoso e desde, parei na guarda para comer, e desde o fundão até Abrante, que são para aí talvez uns, sei lá, 150 quilómetros ou não, é tudo queimado. Eu atravesso países lá fora com uma paisagem verdejante, do país basco, em Espanha, uma paisagem, pá, memorável, que ainda está gravada aqui na minha memória. Pai, entrei em Portugal e parece que isto tinha chegado à lua. Pai, isto é de uma... isto provoca uma tristeza. Eu não consigo imaginar sequer a desgraça que se abateu sobre pessoas que perderam casas, propriedades, familiares, por causa da ingerência de outrem, por causa de interesses de outrem, tudo à volta do dinheiro. Porque, pá, como é que se apanham incendiários de forma recorrente e andam em liberdade? Como é que este país pode viver assim? Pai, isto, desculpa, é completamente off topic. Pá, mas eu não resisto mesmo a partilhar isto com vocês, a sério. Como é que apanham incendiários? Ah, é maluco e tal, pumba, rua com ele. Pá, é maluco? É maluco, espetem com ele num hospício, amarrado a uma parede, com um colete de forças e eu não saio de lá, porque esta pessoa é maluca, mas mata outros. Ah, e tal, foi pago por não sei quem, para depois comprar madeira ardida. Calabouços com o gajo. Qual é que é a pena máxima em Portugal? 20 anos? 20 anos por estar lá com o gajo dentro. Os fogos em Portugal acontecem e repetem-se todos os anos pela sensação de impunidade que estas pessoas têm. As pessoas sabem que não são apanhadas. E mesmo que sejam, que não são presas. Queimam-se 500 mil hectares de floresta em Portugal. Vocês têm noção do que é que são 500 mil hectares? E ninguém vai preso. Ah, e tal, a ministra admite-se. Está bem, era o mínimo, não é? Era o mínimo. Puseram finalmente, finalmente, a força aérea a gerir os meios aéreos em Portugal para combater os incêndios. Caramba, já não era sem tempo. Pá, de que isto em Portugal as pessoas não pensam, é, gere-se um calendário e depois as pessoas não pensam. Está no calendário que a época balnear acaba dia 30 de setembro. Este ano, dia 30 de setembro foi um sábado. Dia 1 de outubro, estavam 35 graus e a praia estava pejada de pessoas onde eu estava. Mas como a época balnear terminou no dia anterior, já não havia nada do Salvador e as praias já não são concessionadas. Pá, o que é isto, pá? Há que adequar as coisas. Não é só olhar para o calendário. A época balnear acabou um sábado. Pá, quer ver um bocadinho de bom senso. Dizer, pá, olha, mas no domingo, certeza que as praias vão estar cheias de gente. Vai estar calor à mesma. Pá, vamos lá estender a época balnear mais um dia. Ou vamos lá manter os vigias, os nadadores do Salvador na praia mais um dia. Não. É pá, o calendário diz que acabou, acabou. Como isto do plano Charlie, não sei das quantas. Quer dizer, o plano Charlie era até dia 1 de outubro, ou logo que era também. Ah, dia 1 de outubro, os aviões vão-se todos embora, vai-se tudo embora. Pronto. Ah, é pá, bom amigo, mas olha que vão estar 35 graus dando de mais 15 dias. É pá, não interessa, mas a operação Charlie ou a fase Charlie já acabou. Portanto, não interessa. Pumba. Depois da desgraça que eu venho para o droga, tomam lá mais 30 e tal mortos, 4 meses depois. Pá, desculpa, é sério, eu sei que isto é completamente fora do contexto. É pá, mas eu, é sério, eu gostava de poder partilhar isto. É chocante, é sério, atravessar este país, todo queimado, mexe comigo. Pá, é sério que mexe comigo. Estou a falar muito a sério, não estou a fazer quibirrinhas nem teatro. Pá, é mesmo chocante. Eu fico mesmo chocado com isto. Da viagem que eu fiz, de Fundão até a Brantes, porque a paisagem é muito bonita, era bonita, agora é para essa lua. Fonix, tristeza, pá, que tristeza. Eu espero realmente que as coisas mudem, é sério, eu espero realmente que as coisas mudem. E que no verão de 2018 não tenhamos todos os canais de televisão a dar incêndios. E eu ouvi dizer que pessoas morreram fechadas nos seus carros e queimadas. Tristeza, pá, é sério. Que tristeza.